e gás representam 23,53% de todas as dívidas dos brasileiros. Isso é o que aponta o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa. Os dados do levantamento realizado em outubro de 2023 indicam um novo aumento de consumidores inadimplentes pelo terceiro mês consecutivo. Com 71,95 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, o crescimento foi de 130 mil em relação a setembro. E para a gente entender como é que a gente chegou nessa realidade, como é que o brasileiro está devendo contas básicas, eu vou conversar agora com a economista Thais Marina Silva. Thais, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Antes era comum ver que pessoas inadimplentes chegavam nessa situação por conta do cartão de crédito, cheque predatado, entre outras coisas. Mas isso mudou, tem alguma justificativa para isso, Marina? Bom dia, bom dia, Laís e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Me escuta? Cidade. Thais? Consegue me ouvir? Agora sim, bom dia. Bom dia, Laís e a todos os ouvintes da Cidade. Verdade, né? Então, primeiramente, é importante a gente salientar aqui que o endividamento por si só não é um problema, né? Desde que controlado. Porém, não é o que os dados, eles vêm mostrando. A situação financeira dos brasileiros está refletindo realmente um cenário desafiador conforme esses dados aí do Serasa. E quando a gente vai analisar esses dados, a gente percebe que são compromissos relacionados ao cartão de crédito. E como você bem falou, são parcelas ali que estão comprometidas com contas básicas, né? E quando a gente vai olhar, a gente vê que são despesas principalmente com supermercado, né? Ali, 59% do cartão de crédito são para itens de necessidade como alimentos. E por que que isso vem acontecendo? Então, muito se dá ali por conta do poder de compra da população que vem diminuindo, né? Quando a gente está com essa taxa de juros também um pouco elevada e isso acaba impactando ali no orçamento das famílias. E muitos precisam recorrer ao crédito para suprir demandas básicas. E muitas vezes, qual o problema de você fazer isso? Porque esses itens básicos que a gente chama de serviços essenciais, eles são custos fixos que você vai ter todo mês. Então, se você parcela em um mês, você tem que estar ciente que no outro mês você vai precisar comprar de novo. E aí você vai precisar comprar de novo, só que você ainda tem a parcela do mês anterior. E esse que é o problema. E acaba virando um dominó, uma queda de dominó. Porque se você atrasa o cartão, às vezes você tira de outra conta para pagar ali, aqui. E é o que acaba refletindo nesse atraso de contas básicas, como água, luz, gás, né? Exatamente, Laís. Eu estava dando uma olhada, né? E ali os brasileiros que responderam a essa pesquisa do Serasa, eles afirmaram que eles gastam cerca de 750 reais apenas com água e luz. Então, se você pega 750 reais, isso é cerca de 57% do salário mínimo atual de 1.320. Ou seja, você já tem mais da metade da sua renda ali comprometida com coisas básicas, né? E aí interfere exatamente ali nas contas do mês. Pois é. E aí, o que a gente faz, Thaís? A gente, por exemplo, no meu caso, né? Eu só, na minha residência, só sou eu e meu marido. A gente costuma fazer uma divisão por igual. Soma todas as contas e divide por dois. Isso é uma saída para que a gente não se divide. Ou, por exemplo, um paga uma conta, outro paga outra. Pode ser uma saída melhor. Quais são as dicas para que a gente não acabe atrasando contas que vão interferir diretamente no nosso dia a dia, né? Porque se cortar água, cortar luz, a gente vive como, né? Exatamente. Como são contas fixas, não tem como você deixar de pagar, né? Então, a primeira dica é não parcelar essas contas fixas, tá? Quando a gente fala de alimentação, até combustível também, água, né? Já existe essa possibilidade de você parcelar. Então, você procurar não parcelar. Porque, como você falou, é um efeito dominó, é um efeito cascato que você parcela, mas vai precisar parcelar de novo. Então, fica realmente infinito. O que você falou, né? De dividir as contas pode ser, sim, uma boa solução. Principalmente se você divide, né? Ali a casa com mais de uma pessoa. Então, vocês podem separar. Cada um ficar com uma conta e pagar ela por inteiro. Outra dica também é ter essa cautela com o cartão de crédito. A gente sabe que não é fácil, né? Você tem ali o limite e você acaba achando que aquele limite é uma extensão da sua renda. E não é. É só uma ferramenta. Então, você ter essa cautela de cortar despesas que podem ser consideradas irrisórias, né? Ou pequenas, mas que no fim do mês elas acabam fazendo uma diferença. Então, é um delivery que você pede, é uma assinatura de algo que você nem utiliza, que é um valor pequeno, mas que no fim do mês vai fazer total diferença. E uma última dica é fazer um orçamento. Se você não tem ideia do quanto que você recebe e do quanto você gasta, vai ficar muito mais difícil sair dessa situação. Então, se tiver um orçamento, tiver essa organização, vai ser muito mais fácil você conseguir se organizar e se controlar. Pois é, e assim, Thaís, é você ter, como você tocou nesse ponto, né? Ter a consciência. Não é porque o seu cartão de crédito tem um limite de 10 mil que você pode gastar por mês 10 mil se você não recebe 10 mil ou mais que isso, né? Você tem que ter esse limite a partir do quanto você ganha, porque senão é certeza ficar inadimplente, né? Exatamente. Muitos brasileiros acreditam que é extensão, né? Então, se ele ganha mil, o cartão é mil também, eles acreditam que a renda é 2 mil. E não é. O cartão de crédito, o limite, ele precisa estar dentro do que você ganha no mês. Principalmente nesse cenário que nós estamos com os juros elevados. E os juros ali da taxa Selic acabam impactando nos juros, não só de financiamento e empréstimos, mas também de juros ali de cartão de crédito. Então, por exemplo, os juros do rotativo do cartão, ele pode chegar a mais de 400% ao ano. Então, se você não paga, né, essa sua despesa, você acaba gerando ali uma despesa muito maior para o futuro, porque você vai ter que pagar juros muito elevados. Verdade. Bom, Thaís, a dica geral é sempre estar de olho, sempre estar controlando, né? Faz uma tabelinha, anota no caderno todos os gastos, guarda todas as notas fiscais, porque no fim do mês isso vai ajudar a se organizar, né? Exatamente. Não parcelar essas contas fixas, fazer o possível ali para pagá-las integralmente ao mês, né? E cortar aquelas pequenas despesas do cartão de crédito, que fazem, sim, diferença, e como você bem falou, ter essa organização, né? Então, é uma planilha, ou até mesmo papel e caneta, você consegue ter essa organização ali. Do que você ganha e do que você gasta, e você pode também separar as suas despesas por categorias. Então, essa aqui é destinada à alimentação, essa aqui é destinada à água e luz, né? São despesas que variam, mas você consegue fazer uma estimativa, e assim, quando chegar essa despesa, você vai estar bem mais preparado, e não vai ser pego de surpresa, nem precisar parcelar. Verdade. Thaís, muito obrigada, tá? Torço aí para que as pessoas tenham acompanhado e anotado todas as dicas desse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, bom dia. A gente conversou com a Thaís Marina Silva, falando aí sobre o endividamento dos brasileiros, né? Com contas básicas, como água, luz, gás. Tem que se organizar, minha gente, tem que ir.